De António José Cravo, ao Joaquim da Loiça, ao Leiro do Redondo. Bebo agora em ti a água para a minha sede e digo-te que ainda estaremos juntos quando o sol se puser do outro lado dos nossos dias. É assim, Joaquim, os homens só se encontram uma vez na vida.